Jogos 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 É não leve o sofrimento Não invejar quem se farte De riqueza ou em lição Não fazer mal a ninguém Grande é o ser crepado Com todo o seu coração E vive a ver bem Jesus, que sofreu por nós Sofrimentos mais atrosos Pregado sem piedade E eu acendo a sua voz Eu pertenho a voz ao vosso No fundo de bondade Jesus disse e cumprirá Que meus conselhos seriam Irá para junto de mim Jamais se arrependerá De quem não os cumprir As plantas são o fim Todos nós somos irmãos Dar comida a quem tem fome E de bem ao sedento Se unirmos nossas mãos E de quem não os cumpriram E de quem não os cumpriram Não invejar quem se farte De dinheiro ou ambição Não fazer mal a ninguém Grande é o ser crepado Por todo o seu coração E vive a ver bem E de quem não os cumpriram Grande é o ser crepado Todo o seu coração E vive Fazendo o pão Quem sentir a mão de Deus A bater à sua porta Deixar tudo é o que importa Conseguir os passos seus Será feliz no futuro Mas difícil o caminho Pois irá pobre e sozinho Ter o carreiro mais duro Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Nunca em ouvir a sua voz Corra logo para a entrada Não passe triste por nós Esteja a porta fechada É como um soldado alerta Que nós devemos estar Com a porta bem aberta Para Jesus poder entrar Jesus Cristo anda na rua Cansado de mendigar A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Bateu na minha e na tua Bateu na minha e na tua